Hoje os médicos que trabalham em policlínicas e na UPA Morada do Ouro em Cuiabá paralisaram parte dos atendimentos e só os casos de pacientes de urgência e emergência foram atendidos. Há dois dias, Dona Lidiane sente um incômodo no ouvido direito. Hoje a dor aumentou e por isso ela resolveu buscar atendimento médico. Não estou escutando direito, né? E muita dor, uma ferroada bem grande. E tem dois dias já e eu procurei o Planalto, a policlínica e manda vir para um, joga para um lado e para o outro, né? Não tem médico, simplesmente não tem médico. Já este senhor só foi atendido depois que a saúde piorou. Desde a manhã de hoje, os médicos paralisaram os atendimentos na UPA da Morada do Ouro e nas policlínicas de Cuiabá. De acordo com a presidente do Sindicato dos Médicos, a paralisação é um aviso para que uma greve não seja deflagrada. Quem precisar de atendimento urgente, né? Que tiver com dor, que tiver com cólica de rim, que tiver com febre alta, né? Essas pessoas venham na UPA que serão atendidas. As demais que querem renovar a receita, que querem atestar do médico para fins de trabalho, de concurso, de exercício e tal, Essas pessoas não venham hoje porque não serão atendidas. Durante todo o dia, somente os casos de urgência e emergência serão atendidos. Os médicos reivindicam o pagamento das horas extras e de melhores condições de trabalho. Amanhã o atendimento volta ao normal. É a primeira de três que faremos, são paralisações de alerta. Onde a gente está alertando a população que, de novidade, estamos sem receber horas extras que são devidas desde o mês de agosto. Alguns médicos da urgência e emergência estão sem receber e isso significa um impacto no salário deles de menos R$ 1.050,00 até R$ 1.500,00 a menos por mês. Então, hoje nós estamos mostrando para a população, olha, está acontecendo isso e se o prefeito não pagar até o dia 30 de novembro, A gente vai fazer uma assembleia geral com indicativo de greve para poder receber os nossos salários.